Rapaziada, eu tava jogando competitivo ontem, Gamers Club lá com os moleques Moleques, Caps, Nerdzito e Sleep E mano, qual que é a fita? Eu tenho uma luva que eu gosto muito de usar, que é a Vice Pô, eu sou apaixonado por essa luva, eu acho ela sensacional E eu tenho várias skins que combinam com ela, várias Como por exemplo a Caramba de Fate, 100% Que fica, pô, sensacional, combina demais Tem a Alp Gangner, tem a Alp Fate, tá ligado? A Fate tem o rosa que combina com a luva A Gangner tem o mesmo tom de azul, que tem também, né, em alguns detalhes lá da Vice Enfim, mas sempre faltou uma K Sempre faltou uma K que combinasse, tá ligado? Que pegasse ali na luva e ficasse bacana Porque eu tenho a Fire Serpent, a Headline com 4 Army Powers E a Black Laminate com 4 Titans E assim, nenhuma ficava uau A que ficava mais legalzinha era a Golden Erasmus Essa mais recente aí que lançou na Operação Arptite Mas enfim, o que tem a ver o comp? Durante o comp, eu peguei a K de um cara do outro time E a AK combinou demais Ficou perfeita Ficou perfeita Sensacional Eu até tirei print As prints são essas Eu fiz questão de no meio da partida printar Porque, mano, eu achei sensacional Eu decidi que eu iria recriar essa skin E vamos lá Já estou aqui no meu CSGO Eu já adquiri uma AK-47 Slate Ou então tons de preto Deixa eu ver como quiser É uma Factory New com Fluid 0.003, né? Então eu vou começar raspando aqui esses adesivos A Slate foi a melhor skin de AK já lançada no CSGO Para você craftar Ou seja, para você colar adesivos Porque é demais Ela destaca muito qualquer adesivo que você coloque aqui Então beleza Já estamos aqui com a skin limpa Limpa, limpinha, limpinha E agora eu tenho aqui, ó R$78,00 no Steam Aí dá para comprar os adesivos Eles são baratinhos, tá ligado? Então vou comprar dois aqui por R$18,52 Para quem quer saber É o adesivo marcas de guerra Tem que ser o holográfico Porque o não holográfico É só vermelho O holográfico que dá Esse efeito rosinha, tá ligado? Já conseguiu comprar os quatro Já, né? Comprei? Comprei Esse adesivo, ele é lindo, mano Nunca dei muita atenção para ele Mas sempre soube que ele estava aqui Esperando o momento certo Então bora agora fazer o craft Mano, espero que fique igual do humano, tá ligado? Óbvio que depende muito também da posição do mapa, né? Pô, depende da iluminação Do lugar que eu esteja Para dar aquele efeito rosa Mas... Vai ficar legal É isso Equipar Vamos ver se ficou do jeitinho que eu queria Vamos ver Mano Ah, cinzoeira Sensacional, velho Tá maluco Nossa É um adesivo holográfico Então ele muda de cor Mas em determinadas posições Vai ficar rosa Vai combinar demais com a luva Tá maluco, mano Juro Foi uma das paradas mais bonitas e baratas Que eu fiz no CSGO Não quis aqui ser barato Porque uma cara desse tipo aqui Vale, sei lá, uns 80 dólares Mais cada adesivo, 20 reais Mas assim Eu já gastei muito mais dinheiro Fazendo coisas Não tão legais Quanto isso daqui Tá ligado? Sério Tá sensacional Na print que eu tirei Eu tava aqui, ó Isso é louco, mano Olha isso Só lembrando Rapidão Tem muita gente que já esqueceu Esse mês O sorteio do CSGO.net É de uma K47 Arabesca dourada Mais uma Butterfly Gama Doppler Mais uma Glock Gama Doppler Emerald Três skins extremamente caras Raras e legais Para três usuários Diferentes do cupom DOG Então, use o cupom Entre o site na descrição Que chenel Que chenel Que chenel Slip Que chenel Up Go Que chenel Que chanel Que chanel Que chanel